Não mãe, já já eu tomo todinho, eu vou gravar agora Meu Deus, tá gravando já Fala aí rapaziada, aqui é o Tia, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente Porém que eu quero deixar guardado aqui no canal Marcado pra daqui a um tempo eu voltar e ver esse vídeo Falta 11, exatamente 11 inscritos Pro canal chegar a 100 mil inscritos E esse é aquele momento que esse 11 inscritos Agora falta 9 Só porque eu ia falar que tá demorando pra subir, agora falta 9 Esse é aquele momento que começa a passar tipo um filme na sua cabeça Pra maioria aí, não sei se a galera sabe Mas eu gravo vídeo, vai fazer 4 anos em dezembro E tipo, são 4 anos gravando e a gente tá chegando a 100 mil E não sou só eu que tô chegando, é a gente aqui Dá um abraço aqui, vem, vem Então eu queria gravar esse momento com vocês Da gente tá chegando a 100 mil E eu espero que eu não me emocione nesse vídeo Quem disse que eu vou chorar, hein? Homem não chora não, rapá Que é macho viril Não, agora falando sério, mano Falta 8 inscritos e... Cara, eu não sei Eu não sei o que eu tô sentindo Falta 7 Já tá começando a dar aquele arrepio no corpo todo, mano Nossa, que momento Que momento, mano Meu Deus Eu vou mudar a câmera pra câmera de trás do celular Pra mim filmar o computador de inscritos Então o áudio vai ficar pior Porque eu vou parar de gravar com o microfone aqui, tá? Bom, meninas Como falta 5 inscritos É esse momento que eu vou fazer um tour pra minha casa Que é tudo isso aqui só Acabou Minha casa, né? Puta casa grande Cara Falta 5 inscritos e... Mano, não aumenta É, só eu falar Ô boca santa Deixa eu falar de novo, né? Vai que funciona Galera, falta 4 inscritos e não aumenta É, não funcionou dessa vez, não Meu coração dispara Tropeça 4 Cara, 1 inscrito, mano Só espera que não seja aquele engraçado Ah, tem que ter um... E meu amigo Eu acho que é o vídeo mais aleatório que vocês estão vendo na sua vida, né? 100 Meu Deus Nossa, mano Meu Deus Desculpa o áudio tá meio ruim Alguma coisa, a imagem Mas... Tudo no improviso aqui, né? Por favor, não dê um ataque cardíaco em mim Deus, né? Não é um momento bom pra isso, não Galera, eu juro pra vocês Eu não tenho Como agradecer, cara Eu tava pensando em fazer um vídeo É... Vendo o vídeo de vocês Eu ia pedir pra vocês mandarem vídeos pra mim Gravar vídeo, postar no YouTube E mandar pra mim Só que eu não sei se vai dar certo isso, tá? Não sei se vai ter muita gente pra mandar ou não Eu ainda vou conversar em outro vídeo com vocês Porém, cara Não tem como eu agradecer, sabe? Porque eu... Mano, eu tô tremendo o braço Porque eu não sei como agradecer pra vocês É... Tudo isso, sabe? Desculpa o vídeo aleatório Desculpa se tá algum... Se o áudio tá ruim, alguma coisa Mas eu queria deixar gravado aqui pra vocês Esse momento Cara... Nossa, mano Vou entrar no YouTube Já pedi minha plaquinha Cara, nem... Cara, nem sabendo Se eu chegar em... Três dias eu vou denunciar Por dentro eu tô querendo muito chorar Sabe? Tá vindo aquele negócio Mas eu não quero deixar esse vídeo triste, cara Eu não quero chorar no vídeo Mas... Desculpa aí... Essa cara de bunda aqui De mim querendo chorar Mano, a felicidade tá gigante, velho Não posso ficar triste Não posso ficar triste Espero que vocês estejam gostando do canal Que vocês estejam entendendo também Os propósitos por trás dos react, né? Fora o react, eu quero, mano Quero trazer pra vocês Alegria, né? Risada, mano Meu jeito de dar risada de tudo Tentar trazer esse lado pra vocês Porque eu acho que a risada É o melhor remédio que tem Então eu espero que eu esteja transmitindo isso pra vocês também Esse é meu jeitão Garoto tímido Fechado pra caramba Não gosto de conversar com ninguém Estranho Mas quando eu ligo a câmera Eu me solto um pouco E quando eu começo a receber essas mensagens Eu me torno, mano Pessoa dez vezes melhor Mas eu amo muito vocês, cara Nossa, que vontade de falar isso Que vontade de abraçar cada um, mano Muito obrigado por tudo Tchau, fiquem bem Tchau, fiquem bem